Gente, chega mais pertinho, porque tem passo a passo dessa linda casinha, não essa parecida com essa. Ó, já tô começando a montar, e vou dar molde, vou dar tudo. Ah não, essa é a dinâmica da semana que vem. Olha aqui, a Dilma Vargas me mandou um recadinho. Tia Mara, eu quero ministrar sobre esse tema, domingo, pras crianças e pra igreja, me ajuda. Ajudo sim você e todas as tias que querem ministrar sobre esse tema. Primeiro a gente conscientiza as crianças e diz pra elas que elas podem fazer o quê? Recolher oferta, que elas podem orar, que elas podem o quê? Que elas podem fazer teatro, até livros, por que não? É, perfeito louvor, o vídeo vai amanhã, não perde, hein? Quer fazer uma casinha igual a essa? Vem comigo!